Alô Luanda, alô amantes de basquetebol e adeptos do Interclube, vem aí um milhão do basquetebol sênior masculino, Interclube, 1º de Agosto. Sexta-feira, dia 10 de Março, às 18h, Pavilhão da Cidadela, vem a ver os triplos de Emanuel Quezada. Fala Emanuel Quezada, quero convidar todos os adeptos do Interclube para que assistam o jogo sexta-feira contra o 1º de Agosto. Não percam, teremos música ao vivo, contamos com todos vocês, Interclube, a era de um novo campeão, unidos por um sonho azul. Força Inter!